Salve, salve galera! Primeiro aqui de novo E dessa vez eu vim com alegria no coração, feliz Porque eu acabei de ver um vídeo de uma menininha É o primeiro vídeo dela do canal, ela tem um sonho O nome do canal é CarecaTV, desculpa Deixa eu ver aqui O nome do canal é CarecaTV E é uma menininha muito linda Que teve câncer E parece que ela já se recuperou desse câncer E ela tinha o sonho de criar um canal no Youtube E eu acabei de ver aqui nos mais vistos, os vídeos E ela está entre eles Ela lançou o vídeo ontem, o primeiro vídeo dela E já está com mais de 30 mil inscritos E eu vim aqui pedir para vocês que são inscritos no meu canal E os que não são, que vão ver esse vídeo Que vão lá, se inscrevam Eu vou deixar o link aqui debaixo do meu canal Assistam o vídeo dela, é bem emocionante Diante de tanta coisa que está acontecendo no Youtube No Brasil, essas brigas Que eu já comentei aqui no Youtube Essas tretas O país, do jeito que está passando Com essas Com essas Manifestações, esses problemas E umas coisas dessas que acontecem São pequenas coisas que Que me faz crer ainda no ser humano Bom, eu espero que ela alcance 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões 5, 10 milhões E todo sucesso para ela E não, vamos lá galera Se inscrevam no canal dela Que é bem legal É isso aí Valeu, brigadão, tchau 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 Tchau